Música Meu nome é Adriele, sou da escola Maninho do Paganoto de Foz do Iguaçu e o projeto é sobre a inserção do idoso na sociedade, como ele deve ser bem mais respeitado, bem mais compreendido e também participar de mais atividades com os jovens nas escolas, como fazer palestras, ser mais inserido, porque a sociedade vê o idoso como sendo algo do passado, algo que não tem mais utilidade para a sociedade, sendo que não é verdade, que o idoso pode sim contribuir muito ainda com a experiência dele e também com palestras e atividades que ele pode ensinar para o jovem fazer.